Fala galera, sejam bem-vindos ao WRKits Overview. Eu sou Wagner Rambo e hoje falaremos um pouco sobre o cientista intitulado pai da química moderna, Antoine Laurent Lavoisier. A célebre frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é uma das frases mais pronunciadas no mundo da química. Escrita de modo poético, essa frase aborda um dos princípios de edificação da química moderna, a lei de conservação de massa. De acordo com a mesma, o que mais tarde viria a ser aplicado analogamente à energia, a matéria está sujeita a constantes transformações, mas jamais à destruição ou criação. Ou em uma linguagem mais técnica, a massa dos reagentes é sempre igual à dos produtos em uma transformação de qualquer natureza. O primeiro cientista a anunciar esse princípio foi Antoine Laurent Lavoisier, nascido na França em 1743, considerado hoje o grande precursor da química moderna. Educado pelo pai e pela tia, que preferiam que ele estudasse direito, o encaminharam ao Colégio Mazzarino. Ao passar para a universidade, o interesse pela ciência prevaleceu. Era o começo de uma revolução dos métodos científicos. Lavoisier ficou amplamente conhecido por suas contribuições na conservação da matéria e por sua refutação à teoria flogística da combustão, predominante na época. Isso fora possível por meio de seus trabalhos e posterior descoberta e nomenclatura do elemento oxigênio. Além disso, descobriram a composição química da água, formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Dessa forma, acabaria também refutando a teoria de Tales de Mileto, a qual afirmava que a água era um dos quatro elementos dos quais todas as demais substâncias derivariam. Lavoisier também participou efetivamente de trabalhos que viriam a compreender melhor outros elementos químicos, como o nitrogênio. O nome nitrogênio significa azoto e quer dizer sem vida. Este nome sugerido por Lavoisier designava um novo elemento, até então conhecido como armefítico. O armefítico havia sido descoberto em 1722, quando Priestley, queimando corpos em vasos fechados, verificou que exaurido oxigênio do ar restava ainda um gás inerte junto ao gás carbônico. O gás recém-descoberto não ativava combustão e não podia ser respirado. Era, portanto, alheio à vida. Lavoisier acabou se envolvendo na coleta de impostos francesa, o que o levaria à morte em praça pública na guilhotina, em 1794, durante a Revolução Francesa, fazendo-o interromper alguns trabalhos na área de fisiologia, envolvendo a respiração e a transpiração. Agora comente aqui no vídeo outras contribuições de Lavoisier para a ciência. Esse foi mais um WRKids Overview. Agora deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe o conteúdo com todo mundo e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas atualizações. Aquele abraço e quarta que vem tem mais! Aquele abraço e quarta que vem tem mais!